Gastei R$ 23 mil no mercado, meu Deus! Bom dia, estamos indo na Argentina hoje fazer compra, porque comprar no mercado aqui no Brasil, está fora da casinha. Para vocês entenderem como é que é morar em Foz, olha, placa paraguaia, no Brasil, e a gente está indo para a Argentina. Olha que coisa linda dona brasileira, nunca tem um único funcionário aí para olhar nós, aqui a gente passa e ninguém fiscaliza nada. Aqui é a divisa entre Brasil e Argentina. Já na dona da Argentina, eles olham até dentro do seu estômago. Trocando meu dinheiro. R$ 3,96 uma peça. R$ 2,00 e pouquinho, R$ 3,00. Com um docinho de leite, dá mais ou menos uns R$ 3,50. Mano, o atum, cara, está R$ 4,00. Lá em Foz do Iguaçu está, sei lá, R$ 11,00 o negócio desse. Olha isso, cara, molho de tomate, por R$ 2,00. Olha o leite lá em Foz, sem lactose, está R$ 9,00, aqui está R$ 4,00. Sabe quanto é que está esse azeite lá em Foz? Na base de uns R$ 60,00, está R$ 23,00 aqui. Essa porra do Tender Ovo é mais barato, aqui lá em Foz do Iguaçu está R$ 11,00 e aqui está R$ 6,00. Macarrãozinho, ó, 4 pila. Eu acho que eu estou dando para o derrubo. Levar para minha mãe também. Sobrou dinheiro, fizemos, viemos no mercado. Tadinho, bora lá. R$ 18,00, 2,5 kg de batata frita. A gente ainda quase foi expulso do mercado, porque tudo aqui fecha meio-dia. E a gente saiu do mercado, meio-dia e oito. Agora estão saindo do paizinho também, mesmo a bosta para entrar. Sim. Resolta-se a minha terra. Sim, fardo com seis aguas com gás, duas pepsis, uma spray, um suco de maçã, dois sucos de maçã de caixinha, mais quatro sucos, uma cerveja, quatro leites de nactose, duas conservas de pêssego, seis coisinhas de molho, dois quilos e meio de batata para fritar, bevilha em congelada, caixinhas, cinco caixinhas de salvadinho, uma caixa de macajor, linguiça, para fazer cachorro quente, um, dois, três, quatro, cinco, seis sapos de macarrão, quatro quilos de arroz, macarrão de arroz sem glúten, bolacha maria, sapo de pimenta, mais dois salvadinhos, quatro atum, dois doces de leite, mais um doce de leite, mais um queso mascarpone, duas, esqueci o nome disso aqui, de passar no pão, azeite olímpico, tchurk, sucris, bolacha, ramon, que é presunto, salame e tal, 30 suco, mais qualsicha, mais quatro milho, mais maionese. Fomos então em dois mercados, gastando um total de 23.132 pesos, os que resultam em 462 reais, mais ou menos, espero que tenham gostado.